Música Hoje o nosso convidado do Quintas com Quintais é o compositor Cláudio Araújo Malheiros, mais conhecido como Cláudio Russo. Tudo bem, Cláudio? Mauro, é uma honra estar aqui com você. Eu acompanho você há algum tempo do seu trabalho, desde o Porto da Pedra, Salgueiro, Viradouro, depois desse projeto das Quintas com Quintais. Legal, né? Fico muito feliz de estar aqui. É, são 40 anos que eu trabalho, que eu milito, como dizem, no Carnaval, né? E a gente tem que aproveitar essas janelas para poder divulgar o nosso trabalho e divulgar a própria festa, né? Porque a gente chegou à conclusão que muita gente não conhece a mecânica do Carnaval. O próprio Carioca, que está dentro do contexto carnavalesco, né? O povo do Carioca não conhece, não conhece como funciona um compositor, como funciona uma porta-bandeira, como funciona um figurinista. Então, o nosso programa tem esse objetivo, né? De chegar lá, informar, quem sabe ali você consegue gerar um novo compositor, um novo figurinista. Essa é a ideia. É muito importante, né? Porque a maioria do nosso público, do Carnaval, que tem se reduzido, só se atenta para o Carnaval dezembro e janeiro. É verdade. Só que a gente sabe que o processo acabou, o Carnaval já começa outro. É, as pessoas acham que a gente começa a trabalhar só no finalzinho, né? Só no finalzinho. Eu costumo dizer aqui que muitas pessoas perguntam, aí o que você faz? Eu falo, eu sou carnavalesco. Aí sim, mas o que você faz? Eu falo, eu sou carnavalesco. Mas só isso? Só isso. Tá bom demais. Eu, quando eu falo que sou compositor, eu passo pela mesma situação. O Cláudio, você é de uma origem de sambistas, né? E seus pais eram diretores de qual agremiação? O meu pai, ele começou numa escola extinta, que rolou bandeira chamada Império do Marangá. E o meu pai saía em ala no Império Serrano. Ele levou a minha mãe para sair no Império Serrano. Justamente a minha mãe, que não é império, é porteleza de coração. Aí, por muito tempo, a minha mãe, feliz e triste. Feliz quando chegava o Carnaval, mas triste por não estar saindo na porta dela. O que meu pai tinha levado, porque ele era imperiano. E o nome russo vem do exército? Não, no exército eu sou malheiros. Eu sou malheiros. O russo vem desde as brincadeiras de criança, jogando bola, pelada na rua. Aí era assim, joga no russinho, joga no russo, ô russo, toca bola. Aí, quando eu comecei a disputar samba, eu botei só russo. Aí veio um mais velho, da velha guarda, e falou assim, Garoto, posso te dar uma ideia? Russo vai ter um monte. Por que você não pega o seu primeiro nome? Qual o seu primeiro nome? Eu falei, Cláudio. Bota Cláudio Russo, é legal, cara. Ele falou, já não tem o Renato Russo, da Legião Urbana, do outro? Essa foi a referência, né? Foi a referência. Eu falei, pô, legal, cara. Aí, a partir do segundo ano, se tornou o Cláudio Russo. Eu estou vendo aqui que a sua primeira disputa foi em 91. Fala um pouco dessa primeira vez. 91 foi Portela. Eu comecei em 89. Eu estou fazendo esse ano 35 anos de samba. Maravilha. Em 91, eu chego a Portela. Foi uma dificuldade muito grande entrar na ala. Na época, eu era o mais novo da ala. Eles não aceitavam. Garoto muito jovem. Eles me chamavam que tinha pinta de roqueiro. É uma ala de compositores, uma das mais tradicionais do Carnaval. Era mais tradicional. E era a ala fechada. Mas você acha que hoje em dia ainda tem, desculpa te interromper, mas você acha que hoje em dia ainda tem essa coisa da ala, dos compositores? Você acha que hoje você encontraria uma resistência dessa? De forma alguma. De forma alguma. Mudou muito o perfil, né? Mudou muito. E o Carnaval, o público Carnaval ficou mais restrito. Então, se você fechar uma ala, você vai ter muita dificuldade para ter dois, três grandes sambas. Entendi. Aí, em 93, você se consagra campeão na Portela. O compositor mais novo a ganhar um samba na Portela. Olha. Eu não tinha noção de nada, Mauro. Porque quando eu comecei a fazer samba, eu achava assim, se eu passar do primeiro corte está bacana, é uma brincadeira que está começando. E tão rápido eu chegar a ser campeão na Portela, a escola com mais títulos no Rio de Janeiro, e em 94 a gente ganha de novo, quando o samba era samba, que depois foi reeditado agora nos anos 2000 com a Curicica. E depois eu fico sete anos perdendo a Espirada Portela, depois de ser campeão. Sete anos? Sete anos seguidos perdendo. Mas ganhando em outras agremiações? Não. Naquela época não tinha muito essa coisa de você disputar em outros lugares. Foi aí que eu resolvi voar. Aí eu vou para a Grande Rio, ganho na Grande Rio. Você falou que eu resolvi voar. Você ganha na Grande Rio num carnaval que o homem voou. Que o homem voou. Uma das coisas mais doidas que eu já vi no carnaval, assim, a sapucaí parou para ver aquele astronauta, cara. E uma das coisas, lógico, não desvalorizando o momento, que é um momento histórico, tanto da Grande Rio quanto do Joãozinho em 30, perigosíssimo aquilo, né? Perigosos. Eu fiquei sabendo, não sei se você ouviu, eu fiquei sabendo que o combustível veio de navio, que não podia vir de avião. E, se não me falo a memória, ele não pôde aportar aqui no Rio, porque não tinha estrutura para isso. Ele aportou no porto de Tubarão, no sul do Brasil, e veio em caminhonete muito devagar para... É tipo uma nitroglicerina, né? É. É uma coisa que qualquer... Parece que na próxima... Logo depois que a Grande Rio trouxe também de novo, ele deu um problema que vazou o combustível e deu um problema muito sério. Mas isso não tira o brilho do momento, né? Eu repito, são momentos da Sapucaí que são históricos, né? Momento histórico. O homem voando, acho que mistura a ousadia da Grande Rio, a genialidade do Joãozinho em 30, né? E o momento que fica marcado e aí, com um pano de fundo, o seu samba, né? Tive a felicidade de ter o meu samba nesse ano. Ô, Cláudio, fala pra gente, você estava comentando que antigamente você tinha as aulas dos compositores, que era mala fechada, restrita àqueles baluartes ou não, de uma escola de tradição ou não também. Mas hoje é muito mais democrático, né? Hoje um compositor como você, que é um renomado compositor, pode botar a samba em mais de uma escola. É assim que funciona isso? É assim que funciona. Foi difícil, eu fui um dos primeiros a assinar em mais de uma escola, no mesmo grupo. Ah, é? Sofri muito com isso porque tem enciumada, tem reclamação, porque o meu tem que ser melhor do que o do fulano. Mas hoje está mais democrático, entendeu? Quanto a isso. E o que acontece, Mauro? Muitas escolas, a grande maioria das escolas, se distanciaram de suas comunidades. É verdade. O jovem da comunidade prefere hoje ouvir hip-hop e trap e não sambirredo. Então, se a gente restringir mais o acesso à ala, vai ficar pior. Eu acho que as escolas, aliás, poderiam fazer um movimento de aproximação desses jovens. Eu acho que falta muito no carnaval. No geral, eu já estou falando em tudo, na parte artística, que eu falo artística, eu falo das esculturas, pinturas, adereçaria, costura. Falta um núcleo de aprendizado para o jovem. Independente da comunidade que ele trabalhe, ou não da comunidade, mas falta ali um momento para dizer, olha, aqui a gente vai criar um núcleo de formação de profissionais. Existem, lógico, alguns projetos, mas não com uma... Eu cito muito aqui, já citei em outros programas, Parintins. Parintins, cada boi tem o seu núcleo de criação. Então, desde pequeno, os meninos estão ali aprendendo. Ele vai se tornar um escultor, um pintor de arte, enfim. E faz que falta isso aqui. E vai se renovando. É, falta isso. Eu acho que a Liga deveria tomar essa posição. Vamos ver se hoje, com a gestão do Gabriel, que está promovendo grandes mudanças e quase todas muito favoráveis, né? Veio aí o sucesso da venda dos ingressos, né? Foi... Foi estrondoso. Estrondoso, né? Então, são medidas muito interessantes para o Carnaval. Então, acho que falta um pouco esse olhar. Lógico que ele está começando agora, é o primeiro ano dele, mas certamente ele vai evoluir para esse tipo de projeto. Porque isso é uma coisa que... Quem gosta de Carnaval e quem milita no Carnaval, pede há muito tempo, né? Uma criação de uma mão de obra. É importante isso, né? E com compositores também, né? Para te fazer essa pergunta. Você, você acha que é um dom ou é uma técnica? Vê se você consegue me entender. As pessoas dizem muito, ah, o Cláudio, eu tenho o dom de compor. Isso nasce com você. Eu tenho sempre esse questionamento do dom e do treinamento, no exato sentido da palavra. Você começar a escrever, você começar a pesquisar, você começar a olhar outras composições e cria na sua cabeça o seu método de trabalho. Você acha que você tem o dom ou você foi treinado para isso? Eu tenho o dom. Lógico que eu fui melhorando o meu dom com o estudo que eu fiz. Eu sou formado em História na UERJ, fiz pós-graduação em História da África, pesquiso muito. Sempre quando estou lendo um texto, aparece uma palavra nova. Eu destaco e guardo no meu celular aquela palavra para tentar usá-la posteriormente. Então, eu acho que eu fui melhorando o meu dom. Mas tudo nasceu de um dom. Legal isso. Então, essa coisa do exercício criativo vem depois do dom. Você nasce com aquela vontade de compor, de fazer. Você já escrevia poemas, alguma coisa? Eu, a minha adolescência toda, fui escrevendo poemas. Sabe o que eu fazia, Mauro? Eu morava no Meia, de favor, passei dificuldade, a minha família. E quando eu não estava na aula do colégio, e o meu prazer era jogar bola, eu ia para a biblioteca do Meia, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, e começava a ler os livros. Então, ali eu conheci Manuel Bandeira, Castro Alves, Casimiro de Abreu. Eu conheci um poeta que é pouco falado, mas é sensacional, que é Guilherme de Almeida. E eu li quase tudo de poesia e alguma coisa de prosa. E isso foi me ajudando muito. Então, com 16, 17 anos, no antigo segundo grau, eu já tinha facilidade para fazer boas redações. Porque eu já tinha um repertório, um vocabulário bom. E isso foi me ajudando, entendeu? E fazia muito poema. Isso é ótimo, né? Saber dessa formação. É importante que o público entenda que essa imagem que muitos têm do compositor de samba, que é aquele que está ali na mesa do barco e tal, hoje já mudou muito. Você vê Cláudio mostrando aqui a sua formação, o seu método de trabalho, a busca pela excelência no trabalho, e o reflexo é esse, né? Quantos sambas você já coloca na soca? Um pouquinho mais de 200. 200 sambas? Mas, assim, Rio, São Paulo, Brasília, Macapá, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai. Então, contando todos os grupos, mas passa um pouquinho de 200. Quer dizer, não tem limite para a criatividade. Não existe fronteiras para um compositor de samba. Não tem fronteiras, ainda mais com a tecnologia hoje em dia. O samba desse ano do Tui Tia, que vai falar da Chica Manicongo, é meu e do Gustavo Clarão. O Gustavo Clarão está morando em Miami. Já fez muito samba para mim, Gustavo Clarão. Exatamente, compositor. É virador. Meu amigo, eu sou fã dele. Mas, assim, há 15 anos atrás, como é que dois compositores tão distantes iam fazer um samba? É verdade. Ia ser muito difícil. Só vivia fax. Vamos para um rápido intervalo e eu volto logo com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o compositor Cláudio Russo. Cláudio, vamos ver umas fotos aqui? Vamos. E relembrar alguma coisa? Queria que você narrasse um pouco. É a minha parceria do Tui Tia, de anos anteriores. Valdir Correia, grande amigo. Moacir, que é um mestre. A minha carreira de compositor mudou muito com ele, aprendi muito. Alessandro Fricolor, que é um apaixonado pelo Tui Tia. E Júlio Alves, que é o irmão que o samba me deu. Só gente boa, né? Olha aí a família. Essa é a família, a Gisele, o amor da minha vida. Sofia, que hoje canta. Uma coisa que eu sempre quis é cantar e eu não sou bom cantando. Eu tenho o orgulho de ter uma filha cantora. E o André Luiz, que talvez seja o meu maior fã, cara. Ah, isso é muito gratificante, né? Você ter o retorno da família, né? E aí você aí no estúdio. No estúdio. Se não me falo a memória, essa foto é do... Pro Carnaval de 2018. Que foi o Carnaval que a Tui Tia explodiu. Com aquele desfile maravilhoso. Uma escola que todo mundo dizia que tava pronta pra descer. E voltou nas campinas. Voltou no segundo lugar, né? Com um samba maravilhoso, né? E uma comissão de frente impactante, né? Muito impactante. E o próprio enredo tinha um apelo muito popular. Tinha um apelo. Isso aí do ano passado, no Viradouro, que a gente ganhou. Ao lado do Anderson Lemos e do Claudinho Matos. Meus queridos parceiros. E a gente teve o prazer de ganhar na Viradouro. E a Viradouro ser campeã. Eu ganhei dois sambas na Viradouro. Os dois sambas na escola foi campeã no Carnaval. A Viradouro hoje é uma grande referência, né? É uma potência. A família Calil reconfigurou a estrutura. Reconfigurou o que a Viradouro já tinha sido antes. E a Viradouro tem um negócio que eu falo com todo mundo. Vamos pegar o Salgueiro como exemplo. O Salgueiro hoje disputa contingente com a Vila, que é próxima. Com o Estácio, com a Mangueira, com a Unida Tijuca. Tem muitas escolas num espaço geográfico muito pequeno. Muito pequeno. A Viradouro tem, além de Niterói, o pessoal de São Gonçalo, que gosta da escola. Fora o pessoal do Rio, que também gosta. Então, ela tem uma comunidade muito forte por conta disso. Sendo que em São Gonçalo também tem a Porta da Pedra. Tem a Porta da Pedra. E também... Porta da Pedra também tem uma comunidade muito forte. Abraça muito o povo de São Gonçalo. Também adora a Porta da Pedra e frequenta, né? E São Gonçalo é um município maior do que Niterói, né? Maior que Niterói. Acho que existe espaço para as duas, né? As pessoas costumam dizer, ah, só tem espaço para uma depois da ponte. Não tem, não tem. Acho que você tem ali gente suficiente para manter as duas escolas no padrão que elas têm hoje. E se a Cubana não subir, isso também teria. É verdade, é verdade. Tá, vamos voltar aqui para as fotos. Essa foto é maravilhosa, né? Cara, essa foto foi uma coisa muito bacana, que eu fui chamado no Barracão do Tuiti para falar com o pessoal da Globo. Aquela semana anterior que eles vão lá, colher informações, e a dona Rosa estava lá. Foi um carnaval sensacional do Tuiti, sobre a ilha de Marajó e o boi da cara preta, o búfalo. E ela foi um amor deixando a gente tirar essa foto. É, a Rosa é uma referência, né? Nós tivemos aqui um programa, que inclusive tem muitos acessos, muitas visualizações, que foi com o Fábio Fabato, contando a relação dele com a professora Rosa Magalhães. Nós quase que conseguimos fazer a entrevista com a Rosa, nós íamos fazer a entrevista lá no apartamento dela em Copacabana, na casada de Copacabana. Mas aí o Fabato veio para contar um pouco da magia e da excelência, da intelectualidade dessa mulher, do pioneirismo da Rosa Magalhães. Então, quem puder assistir esse programa do Fábio Fabato, entrevistado aqui no Quintas com a Quintagem, falando de Rosa Magalhães, vale a pena. Eu assisti, é muito bom. E o Fábio tem uma característica, ele também era muito apegado ao Fernando Pamplona, né? Sim, sim. E eles criaram uma ligação, né? Uma ligação muito grande. Mas vamos voltar um pouco ali no Homem Voador, não para falar do Homem Voador, mas como é que você teve relação com o Joãozinho em 30? Tive. Né? Ele já estava doente. Sim. É, mas o interessante é que tudo que ele fez naquele ano é contrário ao que se faz hoje no Carnaval. Ele deu uma sinopse, que eu acho que eram três parágrafos. Uhum. No máximo, 30 linhas. Só que dentro daquelas 30 linhas, que são pouco para a realidade de hoje, tinham, não sei se eram 16 ou 17 palavras grifadas, obrigatórias no samba. Eu nunca tinha visto isso. É um dever de casa. O dever de casa. O samba que quer concorrer tem que ter essas palavras. Mas, assim, como o enredo, eu achava o enredo sensacional, acho até hoje, assim, foi muito tranquilo. E, assim, a gente falou de Rosa, falou de Fernando Pamplona, o João também é um grande mestre do Carnaval. Eu tive, assim, a honra e o prazer de trabalhar com o João como assistente dele durante um ano. E foi justamente quando ele volta para a Viradouro fazer a Tereza de Benguela, que é a primeira vez que a Viradouro, nessa fase, volta nas campeãs. Zé Carlos Manoel era o presidente, tinha assumido a escola. E inúmeros carnavais que não deram certo, não deram certo, não deram certo. E aí, quando o João vem para a Viradouro, ele de cara implaca o terceiro lugar com a Tereza de Benguela. E eu costumo dizer sempre aqui que eu aprendi muita coisa com outros professores nessa trajetória. Mas a pessoa que me deu realmente a dimensão da festa, a importância da festa, foi o João 30. Não que ele me ensinasse, olha, é assim, assim, mas o convívio com ele, que era diário, né, porque o João não parava de trabalhar, né, e nessa época eu era solteiro, não tinha filhos, enfim. E o João não parava de trabalhar, era domingo, segundo, toda hora o telefone, vamos para aqui, vamos para ali. No meio do processo, ele falou, vamos para Paraty ver a festa do divino. Todo mundo tem que ir embora, vamos passar em casa, pegar uma roupa, não, vamos agora. Aí todo mundo ia para Paraty. Então eu aprendi muito, Cláudio, com o João, nesse sentido de ter o olhar do carnaval. E uma frase que me marcou muito, Mauro, no carnaval tudo pode. Tudo é permitido, tudo, tanto artisticamente como de comportamento. Então eu guardo isso até hoje, sou muito grato ao João por esse aprendizado, né. Eu misturo um pouco do tradicional do Max Lopes com a loucura do João. Então é essa amálgama que me deu essa formação, né. E eu tive o orgulho de conhecer os dois. Eu fui à festa de aniversário na casa do Max, um anfitrião maravilhoso. É, o Max gostava muito de receber, né. A casa linda, né. É, muita... É uma galeria de arte. Galeria de arte. É verdade. Essa é a palavra. Aí até um questionamento. Para quem não sabe, o Max Lopes foi um dos grandes carnavalistas, foi campeoníssimo na Mangueira em várias outras escolas, imperatriz, com liberdade a liberdade. E o Max faleceu, deve ter uns dois anos. E eu me pergunto aqui, o patrimônio, onde está esse patrimônio? Com quem é que está gerenciando? Porque certamente ele devia ter em casa figurinos, projetos, enfim, um monte de coisa, né. Então essa memória é importante colocar aqui, que precisa ser resgatada, né. Alguém tem que fazer a curadoria disso e guardar o patrimônio. E fica perdido, né. De repente alguém assume lá, tem uns papéis aqui, joga fora, coisa e tal. Eu, quando fui trabalhar na Imperatriz Lopoldinense, nós tínhamos um baú com figurinos do Arlindo Rodrigues. Muitos figurinos do Arlindo, mas muita coisa jogada num baú, né. E hoje é de uma importância, porque, segundo informações, tentaram fazer uma... fizeram uma exposição sobre o Arlindo e a dificuldade era achar o material. Não tinha. Não tinha. E ali no baú estava cheio. Também não sei para onde foi esse baú. O meu saiu o Nectar, né. Se eu for merecedor de uma exposição, a gente já sabe onde é que estão as coisas guardadas. O... O Cláudio, em 2004, você foi para a Beija-Flor e, de cara, já emplacou. Já emplaquei. Foi um convite do mestre de bateria Paulinho de Pilares, Paulinho Botê. Fomos para lá, na cara e da coragem, não conhecíamos ninguém de lá. Eu acho que foi o samba mais difícil da minha vida de ganhar. Por quê? Posso falar? Pode. Porque o Laíla era contra o samba. Nossa. O samba foi cortado três vezes. Uma grande resistência. Uma grande resistência. E o samba foi cortado três vezes. Voltava. Assim, não voltava, não. Não deixavam cortar. Aí, mas... Toda semana eu recebia ligações, ó. Da semana que vem não passa. A Gisele grávida do André. Por incrível que pareça, ela grávida do André com barrigão, ela me levava para a emergência que minha pressão ia 19 e 20. E a Beija-Flor, assim, é uma escola diferente de tudo. É uma comunidade pulsante. E aquilo tudo contra mim. Então, quando a gente ganha, e o que fez a grande mudança para ganhar foi que a escola chamou os cinco sambas finalistas, semifinalistas, para fazer algumas alterações. E desses cinco, eu acho que só o meu e mais outro resolveu fazer. A maioria falou, não, não vou mudar, meu samba está bom assim. E eu fiz todas as mudanças necessárias. E os meus parceiros, o Vantui, ajudou muito. Hoje, cantou da Porra da Pedra. É, é um grande amigo. Me ajudou muito. Já esteve aqui também. Já esteve aqui? Já. E ele é muito, o Vantui, é difícil alguém falar mal do Vantui, não tem o que falar. É o conhecido como gente boa. Gente boa. Aí, quando a gente faz essa mudança, a escola muda, a resistência do Laíla começa a ficar menor, dá o resultado, o neguinho da Beija-Flor pulando com samba. A cena que eu mais me lembro, eu estava no meio da quadra, vem duas baianas pedir um abraço. Aí, ela falou assim, meu filho, agora eu posso cantar o seu samba, porque eu era proibido de cantar. Olha só. E é importante você frisar essa coisa da resistência. Qual era o enredo? Só pro público. O enredo era Manu, a Manaus, que falava sobre a floresta, falava sobre o Teatro Amazona, falava sobre muitas coisas, mas por que pareça, com essa resistência toda, a escola foi campeã do Carnaval. É verdade. Você vê que vale a pena, né? Tem que se brigar pelo projeto. Eu sempre falo isso. Artisticamente falando, às vezes você tem que brigar pelo projeto. Eu cito muito aqui as minhas baianas da Mocidade Independente de Padre Miguel, no ano que eu fiz, que eram as baianas espelhadas. Então, no primeiro momento, quando eu fiz a baiana, teve uma resistência muito grande, o presidente era Paulo Viana, e aí brigando, não, Paulo, tem que ser assim, não, mas tá muito pobre, pobre, tá muito pobre, tem que ter pluma. Falei, não, mas o projeto não tem pluma, essa roupa não tem pluma. Eu tô apostando nos espelhos. E foi aquela resistência, a própria costureira. Só que a minha apoiava era o diretor de Carnaval, que era o Dejaí. E a baiana foi pra avenida, e pra surpresa de todo mundo, quando as baianas giram, virou um estroboscópio. Naquela época não tinha ainda iluminação, então aquilo começou a brilhar, a espocar, tatatatatata, e eu ganho o estandarte de ouro de melhor aula de baianas naquele ano. Então, é brigar pelo projeto, né? Eu sou muito assim. Mauro, vamos supor que hoje saíram os sambas da escola que eu tô concorrendo. Se eu ver um samba muito melhor que o meu, muito melhor. Que no meu coração fala assim, esse tem cara de campeão, eu sou o primeiro a falar pros meus parceiros, ó, desiste. É verdade. A gente tem que ter senso crítico da coisa. Mas quando eu acredito na minha obra, quando eu falo assim, pô, tem que lutar por ela. Eu vou até o final. Mas eu também, quando não dá, eu sou o primeiro a perceber e dar o braço pra você. Porque assim, cara, é arte. E a gente, às vezes, percebe que o amigo, o adversário foi melhor, cara. Verdade. Isso acontece muito com o carnavalês também, né? Você olha na vida e fala, ih, não vai dar pra mim esse ano. Claudio, fala um pouco rapidamente do seu podcast, que a gente tá já partindo pro final da entrevista. Que te agradeço muito. Foi esclarecedora e muito interessante pra quem gosta de carnaval. Fala um pouco do seu podcast. Meu podcast é um projeto do meu parceiro Júlio Alves, que ele me convidou. A princípio, era pra trazer compositores, porque nessa parte criativa do carnaval, é uma classe, é uma área de trabalho que é pouco mencionada. Depois que o samba ganha, se fala muito do cantor. Então, a gente começou trazendo compositores. E assim, no começo eu não acreditava. Eu fui muito na intuição do Júlio. Bateu 10 episódios, 20. Daqui a pouco saiu de compositores e leva diretor de bateria, leva a rainha do carnaval e leva músicos carnavalescos. E a coisa foi chegando a um tamanho assim que... Terminamos a primeira temporada com 50 episódios. Maravilha. Virou uma referência também. Virou uma referência. O podcast é o Mandando a Letra. Toda terça-feira no YouTube, às 18 horas, tem episódio novo. Agora deu uma parada, porque acabou a primeira temporada. A gente começa a segunda temporada, quando acabarem as disputas de samba para esse ano. Cláudio, te agradeço muito a presença. Mas aqui no Quintas com Quintais, a gente sempre fecha o programa com uma pergunta inspirada no Milton Cunha. E a pergunta é, o que o Cláudio Russo de hoje diria para o Claudinho Piquela? O Cláudio diria, parafraseando o grupo Rapa, que eu ouvi muito, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Maravilha. Esse foi o Quintas com Quintais. E até a semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo. Alerj, o que acontece? E até a semana que vem, aqui no Quintas com 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 Quintas. E continuada, vamos lá.